Garantir às futuras mamães mais saúde na gestação, contribuir para o desenvolvimento dos bebês desde o nascimento até os primeiros anos de vida. Essas são algumas das metas do programa Criança Feliz do Governo Federal, voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. No Rio de Janeiro, o lançamento do programa contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. É um programa que não terá nenhum custo para os municípios. Nós estamos aumentando, inclusive, o repasse da assistência social do SUS, de fundo a fundo, para facilitar com que o município tenha possibilidade de se movimentar, de dar um apoio logístico para o programa. E vamos pagar integralmente os visitadores, os supervisores, os multiplicadores em nível de Estado. É um programa que veio para não onerar os municípios, mas certamente vai ter um impacto muito grande na área social. Só aqui no Rio de Janeiro já são 54 municípios fazendo parte do programa Criança Feliz. No país, são mais de 2.500 municípios. O foco agora é intensificar as visitas às residências, onde profissionais capacitados vão acompanhar a execução do programa. A ideia é alcançar 4 milhões de visitas semanais.